O Papa Francisco aceitou hoje a renúncia de Dom José Carlos Brandão Cabral da Diocese de São João da Boa Vista, em São Paulo, por motivo de saúde. Dom Cabral passou por um tratamento contra um câncer linfático. O jornalista Paulo Júnior conversou com Dom Cabral agora há pouco e traz os detalhes. Dom José Carlos Brandão Cabral, como é que está hoje o seu estado de saúde? Eu saí de uma quimioterapia um pouco mais agressiva, pesada, aí no mês de junho, e passei para uma um pouco mais leve, a cada dois meses. E é um período que requer muito cuidado. Os médicos dizem que nesse período o câncer está sempre à espera de um gatilho, sobretudo emocional. Estresse, vida agitada, conflitos, né? E foi nesse sentido que lá atrás eles já tinham sugerido um tempo, que eu desse um tempo nas atividades religiosas, né? E agora, há um mês atrás, uns 20 dias, fizemos uma avaliação clínica e eles sugeriram a mesma coisa. Sobretudo, sabendo do quanto que é conflituoso o nosso ofício, né? Eles conhecem muito bem e eles pediram para tomar muito cuidado nessa fase. Que doença mais atrapalhava no governo pastoral? A síndrome do pânico, né? Uma falta de disposição. Eu, os meus padres foram muito compreensíveis no começo e até agora, né? Durante esse período, esse ano que eu estive aqui à frente. E como a diocese aqui demanda uma atividade proativa mais intensa, Eu fui tomando consciência de que merece um pastor um pouco mais arrojado e com boa saúde. Quem que assume a diocese a partir de hoje? O metropolita, o Dom Moacir, né? Arcebispo de Beirão Preto. Ele foi designado e a partir de hoje ele é o administrador apostólico até a chegada do titular, do novo bispo, né? Quando que Dom Moacir chega aí pro primeiro portáculo? Ele marcou uma reunião terça-feira agora com o colégio de consultores às nove horas da manhã. Eu não vou estar nessa reunião, mesmo também por uma questão ética. Eu penso que agora a minha presença do ponto de vista da canonicidade, digamos assim, não tem mais sentido. Eu quero que o administrador apostólico, o Dom Moacir, fique bastante à vontade. O senhor vai residir onde? A cidade de Nimeiro, onde eu morei por 19 anos, estou sempre lá porque o meu tratamento é lá. Alguns convites pra ficar nessa ou naquela paróquia, de padres amigos. Então, quanto a isso, eu não tenho o que me preocupar, né?